Em tua mão repouso o meu destino, pois sei que outro lugar não haveria para dar-me a paz, o amor, o dia a dia de luz que exige o homem, o menino que mora neste ser vindo do teu. Em tua mão, mamãe, a minha vida entrelaçada está, e a indefinida obra de Deus que se ergue, que se ergueu em ti quando teu corpo e a tua alma se prepararam para ter a palma, o dom divino da maternidade. Por isso, minha mãe, a mão na tua, segura está, e a alma minha, nua, te pede a bênção grata, és santidade.